oi gente do canal meu daqui só começando mais um vídeo do meu canal meu aqui vocês bom hoje é a última sexta-feira do ano quer dizer que hoje é dia 30 de dezembro amanhã exatamente é de 31 esquecei que acabou de 22 esquecei que ano que vem eu farei 23 anos poxa que espinha que eu não sei mais espinha e o tempo tá meio diferente né tá meio friozinho tá ventando hoje por aqui não é mais tá chovendo também né se estiver chegando por aqui opa se inscrever aqui no canal ativar o sininho e deixar bastante like comentar aqui que vai gostar do canal e compartilha bom esse daqui é um pequeno vidinho vou mostrar um pouquinho pra vocês a bagunça a bagunça 3 2 1 uma bagunça lá tã 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 ali a roupa mico lá vem a bagunça de rádio realidade por aqui hum a realidade aqui de casa né ai que vergonha mostrando a minha realidade que vergonha ah ah vou mostrar pra vocês também esse vidinho por um pequeno pequeno vidinho de aqui é o pontinho da minha tia que ela faz de pavio de caudicão aí também daí nossa que cheiro bom cheiro de churrasco e olha ali que tá ali bom vou mostrar pra vocês uma coisinha que tá ali em cima do telhado ali é um gato vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho ah aqui também vou mostrar pra vocês a decoração que a gente vai usar de ano novo eu vou virar vou mostrar tudo aqui o meu look que é novo nesse vídeo e a decoração que a gente vai fazer ok amanhã então vou virar câmera em 3 2 1 ah e me segue nas minhas redes sociais que vou deixar passando aqui no meu instagram pra você me seguir por lá ok peraí lá está o gato que eu estava falando pra vocês no vídeo tan 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 olha lá o filhinho o gato lindo lá está ele olha o gato um gato preto em cima do telhado bom mostrar a decoração agora eu vou usar essa camiseta essa blusinha branca com esse detalhe aqui e um short verde esse é branco e verde, agora vou mostrar pra vocês a decoração também teremos a cortina, essa cortina aqui, o valor que eu paguei nas duas cortinas que são cortinas que eu uso pra decoração de final de ano, eu vou deixar aí na tela pra vocês também tem esse coisinha aqui também, que eu não sei o que é, descrito feliz ano novo o balão de hashtag ah, lembrando que eu vou colocar o valor de todas as coisinhas, eu vou colocar na tela aqui também, tem também aqui também os balão de 2023, o botão de rosigold o valor também dos balão de cada um dos balão, eu vou colocar aí também na descrição vou colocar também na descrição todos os valores das coisas também, mais dos itens aqui de decoração e também, e aí, eu comi, deixando a tela pra vocês é isso e aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente, se inscreva aqui no canal ativa o sininho, deixa like, comenta aqui se você vai gostar do vídeo do canal e compartilha você vai fazer aí o meu look de ano novo e a decoração do meu novo novo que eu vou fazer também é, e ali tá o meu guarda-roupa é, quase falei natal, né, mas o natal já passou, né ali meu guarda-roupa e aqui é a Tata Bagusa é isso beijo pra vocês e até os vídeos da manhã e amanhã já é de novo tchauzinho tchau 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 Tchau.